Primeiro dia do Arraiá do Destino aqui no Arena do Caim Gastrobar E como vocês já podem ver, já tem uma multidão aqui A espera da estrela principal de hoje, que é Israel e Rodolfo E nós da TV em torno não poderíamos deixar de mostrar pra vocês Cada detalhe desse show incrível que vai acontecer aqui Vamos ter muita gente bonita, muita diversão e muita animação pra vocês Então vem com a TV em torno, que é a que a gente vai conferir cada detalhe Gente, eu achei uma princesa aqui no meio da produção Olha que linda ela Você tá muito animada pra esse show hoje? Ah, sim Eu tô ansiosa, deve ter dói se eu não meio Caracol, sou pioinha, chapaquinha E porraço, eu acho que eu moro aqui Ah, sim 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 Ah Essa galera aqui hoje tá animada, eu vi que você tava no passinho Ah, tá ligado, né? Tem que ter o passinho, senão não vai pra frente nem Tem que animar a galera, tá tudo sendo animado E aí você é daqueles que chega na balada e bota um negócio pra animar Não, quem manda é eu Ah, temos a patroa aqui, conta aí pra mim Eu vou me dar a fonte animada, me dá a fonte animada E aí vocês são diferenciados na festa que chega pra botar a fonte E aí, com certeza Agora pode continuar Já salvou e assim, sai, se diverte animada, com certeza Daqui a pouquinho, vocês já estão animada pra o quê? Ah, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Ah, tá ligado Porque quando você me viu Seu rio subiu Só não te acargo Passar de goia ao vivo é todo travado É pronto! Vem, vem! Porque quando você me viu Seu rio subiu E pra minha sorte Cão que late não pode E cão que late não pode Sucesso no Brasil Gente, agora nós estamos num momento muito especial Onde os cantores venceram no palco, olha só Tá falando com a galera aqui Olha como a galera tá, gente É um momento incrível, muito especial aqui no show E agora eu estou com eles Danilo e Davi Que acabou de cantar aqui De emocionar a galera Colocar o coração das meninas pra chorar, né? É isso aí Naquela hora que vocês venceram do palco Meu Deus O que foi aquilo, gente? Quase que eu não aguentei A gente gosta disso A gente gosta de estar com a galera Com a galera que curte o nosso trabalho Que canta A galera que eu estou demais Hoje a gente ficou muito feliz Como eles cantaram as nossas músicas A gente ficou muito feliz e muito grato Por Águas Lindas Primeira vez, né, parceiro? Exatamente Aquela descida ali foi o calorzinho mix de Danilo e Davi Foi mesmo Foi O calorzinho mix Sabe naquela hora que eles desceram Que é o coração assim, errou as batidas? Aí eu não sabia se eu ia até você Eu não sei, eu não sou o pessoal Eu não sei o pessoal É porque você sabe pra onde que eu vou Mas vem cá Conta aí pra nós Deu pra perceber que tem altos músicos Que vocês compram, né? De composição de vocês De autoria de vocês Que o pessoal quando soube Eu mesmo fui a loucura E aí, conta pra nós Como é que foi esse negócio? Tem a música que Marília Mendonça Cantou, né, na verdade Murilo, conta aí pra nós Quem quer falar primeiro? Vou falar pra você Nossa, porra Então, eu comecei a compor Muito novo, com 19 anos E fui pra Goiânia Então conheci a Marília Na época da composição Ela já era uma grande compositora Do Henrique Juliano Jorge Mateus Os grandes autores E tive esse contato E compondo Graças a Deus Eu consegui ter essa felicidade De ter músicas gravadas com ela Com a Marília Com a Mariana Manaís Com o Henrique E o meu parceiro Acho que não é diferente Com certeza A gente escreveu também Seu Brilho Sumiu Música mais tocada do país Na atualidade A gente tá muito feliz Muito grato Porque Deus tem feito Nas nossas vidas E a gente tem trabalhado E a gente tem trabalhado muito também Pra que Danilo e Davi Estejam cada vez Mais perto do topo E graças a Deus A gente tem Ficado muito feliz Com os resultados A galera tem abraçado Danilo e Davi Muito bem Graças a Deus E agradecer de coração Águas lindas hoje Por ter curtido Danilo e Davi Pela primeira vez E foi maravilhoso Foi bom demais Agora vem cá Daqui a pouquinho Tem o que? Israel e Rodolfo Cantando com a música Seu Brilho Sumiu E aí Dá aquela palinha pra nós Pra quem não sabe A composição é de vocês Não é isso? Isso mesmo Tá estourado E é uma música Que eu particularmente Uso muito Ela no meu pessoal Olha só Que voz Quem não né Quem não né Dá aquela palinha pra nós Se fala demais Você já sabe Como que é que funciona Se fala muito Não faz nada Com certeza Cão que lápis Não morde Porque tudo que eu quero É pra ir E não faz gostoso Só que o canal Não é só eu E não usar a mão Não gostei Então você tem talento Que vai dar um café Tem de tudo Só não tem sentimento E até você tem talento Sem olhar Eu quero ouvir você Eu vou ouvir você E agora estou aqui com Israel e Rodolfo, o show mais esperado do ano aqui em Águas Lindas. E aí, conta pra nós, como é que está a expectativa para esse grande show e o pessoal que está esperando vocês lá? Oh, a gente está felizão, vai ser uma super festa, se Deus quiser a gente está com saudade de Águas Lindas. Trem balão. E aí, conta pra nós. Alegria é muito grande, aqui nós estamos praticamente em casa, a gente construiu bastante coisa boa aqui no interior de Brasília, no interior de Goiás. Tem muita gente que acompanha a gente aqui na nossa região, estamos em casa. Está em casa, o pessoal já conhece as músicas, né? Já está aquela expectativa grande. E qual é o grande sucesso que vocês vão cantar hoje pra nós? Fala aí. Todos. Todos que tiverem. Todos melhores. Aqui nós cantamos de tudo, porque é igual o compadre falou, o povo conhece as modas tudo, as velhas, as novas, nós vamos cantar tudo. Eu particularmente também tenho aquelas que judiam o coração. Pode ter certeza que eu vou estar lá no meio chorando. Quando o brilho sumir, vocês ficam de oi, que de lá vai voltar, quando o brilho sumir. Vocês filmam ela cantando as modas. Por favor, por favor, porque em particular aqui, eu levei chifra essa semana. Foi mesmo? Foi. Mas você perdoou ou não? Não. Não é possível. Não. Não tem perdão? Não tem? Então você não entra. Foi no dia dos namorados que acredita? Então você não faz parte daquela música que nós gravamos, não. Perdoou, perdoou, perdoou. Eu canto essa música pra ele, essa semana. Eu falei, coloca Israel Rodolfo, que tem uma música que eu quero dedicar. Foi essa, acredita? Aí você vê, nós contamos a história de muita gente nesse bundão afora aí. É por isso que o povo gosta, porque é aquelas histórias que mexem no coração da gente. Fala aí, agora vem cá. Eu tenho uma pergunta pra fazer, que pediram pra me fazer pra você. Falaram que o meu microfone é meio grande, mas teve uma foto aí. Teve uma foto aí, você sabe o que eu tô falando. Uma foto aí de, você tava com a cueca branca, ele disse que o volume é maior que o meu microfone. Não é isso. Será? A fome que tá rolando com a Guasalhos é isso. Conta pra nós, trem. Não é possível. Não, é o que você tá vendo aí. O que você interpretou? Eu posso usar o meu direito de ficar calado? A foto tá lá. E aí, o que você acha, parceiro? Photoshop. Photoshop. É o tamanho dessa bateria aqui, ó. Gente, é isso aí. Israel Rodolfo logo mais vai estar no palco, cantando pra nós, alegrando o nosso coração e judiando também. Vem com nós. Já estamos quase começando. E aí, o que você acha, parceiro? E aí, o que você acha, parceiro? E quando você me viu É o brilho, o sorriso E pra mim é sorte Não que late na morte Não que late na morte No nome de novo, não que eu disse É o cara que eu sou bem Eu sou Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu me desculpe, só não dá pra você Vai no ar, vai lá, só suspiro Joga pra cima e chega mais Porque quando você me viu Se eu vi, eu vou subir Se eu vi, eu vou subir Se eu vi, eu vou subir Sua dor te acabou Nossa vergonha, o meu é todo trabalhador O que eu fiz, eu vou passar no superador O que eu fiz, vem A gente não tem nada a sério É o símbolo constante Enamorado e replicante A gente briga, joga, joga e se pega Como amante A gente não tem nada a sério É o símbolo constante Enamorado e replicante Enamorado e replicante Enamorado e replicante O que eu fiz, vem O que eu fiz, vem O que eu fiz Perdoando, perdoando, perdoando Mas me merece eu dou uma lembrada Não pode ter que se jogar a casa Se eu se unutar, virar brigada Perdoando, perdoando, perdoando Olha eu correndo pra casa nunca mais Olha eu e acabando na cama nunca mais E chegamos mais o final de um evento E é claro que eu não poderia deixar de agradecer O Damião, lógico, que fez essa maquiagem incrível E vocês de casa já sabem Se precisa de um make, hidratação do cabelo Aquele trato no visual É claro que você tem que chamar o Damião E nós vamos deixar o arroba dele aqui Porque além de fazer uma maquiagem de perfeito Olha só, final de festa Eu já dancei, bebi, curti E a maquiagem ainda tá intacta Ele também cuida do cabelo Faz aquela hidratação, alinhamento, sobrancelha, cílios Então se você quer sair perfeita Pra qualquer evento Chama o Damião Que vai ser sucesso sempre Ei! Ei!